O que é o abacaxi? Passou o abacaxi. Esse abacaxi do preço da comida e o crescimento absurdo da fome e da miséria no país que mais produz alimentos no mundo é o que mais me dói no coração. É o que mais me causa indignação. Dá pra descascar esse abacaxi? Não só dá, como tem que ser feito, o Brasil recuperar a dignidade de mais da metade da nossa população que hoje passa fome ou come menos do que o mínimo necessário. E onde só uma entre quatro crianças faz as três refeições diárias. A gente só vai mudar isso se adotar várias medidas de forma simultânea e complementar. Aumentar o salário mínimo sempre acima do crescimento da inflação. Gerar 5 milhões de empregos já nos dois primeiros anos de governo. Implantar a renda mínima universal com status da Constituição, englobando os pagamentos feitos pelo Auxílio Brasil, o Seguro Desemprego, a Aposentadoria Rural e o BPC, os benefícios de prestação continuada. Criar estoques reguladores dos alimentos da cesta básica para forçar a redução dos preços quando eles explodirem, como está acontecendo agora. Para saber mais, visite o meu site e o meu canal no YouTube, que eu explico tudo direitinho. Pode me mandar o próximo abacaxi.